O críquete é um esporte que une pessoas. Não importa quem você é ou de onde você vem, o críquete é para todos. Do amador ao profissional, o críquete é um esporte emocionante que prende a atenção de todos. O críquete é um esporte que celebra a diversidade e a inclusão. O críquete é um esporte para todas as idades e habilidades. O críquete é um esporte que cria memórias duradouras para toda a família. Junte-se a nós no Críquete para Todos, onde celebramos a paixão pelo críquete. Inscreva-se no Críquete para Todos e nunca perca o momento da ação.